Música 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 Lindonas, no meio da minha gravação eu recebi aqui várias visitas, já estava esperando eles virem, mas não hoje, dia 30, até então a Jaqueline, a sobrinha do meu marido que mora em Bom Jardim, falou que ia vir dia 31, Jaque, ó, Mavi ali, ó, você vê Mavi? 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 Gosta, ó, já veio, falou em filmar, ó, velho, a gente ia te pegar no colo, aqui, dá oi ali pras meninas ali, oi, tchau, essa aqui, gente, é a Maria Vitória, filha da Jaqueline com o Daniel, né, eles vieram, a última vez que vieram me visitar, foi o aniversário de um aninho do Matheus, aí agora, final de ano, eles vieram, passando um novo aqui com a gente, a Jaque aqui, ó, gente, Olá, pessoal, cheguei, lindona, diretamente de Bom Jardim, Jardim da Serra, tem o que, um ano e meio, né, chegamos de surpresa, chegamos de surpresa, no meio da minha gravação, gente, ia começar a organizar a casa, bora fazer o almoço, bora, é, eu falei, Jaque, você já é de casa, já acompanha os vídeos, já sabe, viu o vídeo da faxina, organização da cozinha, sabe onde tá tudo, tudo, gente, vinha, tinha que prestigiar de pertinho, essa reformada agora, visita que trabalha, já botei a Jardim, gente, Isso aí, gente, aí vocês vão acompanhar um resumo do nosso ano novo, eles aqui, e a casa já tá agitada, chegou mais ainda, veio o Jefinho, a namorada, os filhos, Lenita, aí, no caso, ficaram a minha cunhada, e alguns ficam aqui em casa, lindonas, e aqui, a Mavi gosta, né, Jaque? Tá gostando das câmeras, Mavi? Tá, 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 gostou, gente, ó, quando chegou, meio que estranhou, mas já conheceu a casa, já se enturmou, lindonas, né, olha lá, é isso, lindonas, vou continuar minha rotina normal, é bom que a Jaque tá aqui, já me ajuda, a Jaque é de casa de boa, gente, ela sabe como é minha rotina, tem criança, Aí ela já ajuda muito aqui, é força tarefa, né, já fala, as visitas que tem que ajudar, passou aquela face que as visitas vinham, aí eu fazia sala, fazia tudo, dá não, gente, é assim, mas, enfim, espero muito que vocês gostem de acompanhar essa rotina, não sei o que vai rolar daqui pra frente, né, já mudou todos os meus planos, Mas, vou continuar gravando aqui pra vocês, né, gente, o último vídeo aqui do ano, tá, lindonas, não é do canal, não, calma, vou continuar em 2024, firme e forte, fé em Deus, né, gente, dá vontade de Deus, mas é isso, e é isso, né, Mavi? Vou mostrar, Mavi, ó, ela tá tímida, tadinha, titia é maluca, né, filma tudo, se mesmo, vida de blogueira, daqui a pouco tá blogueirando com a titia, vou lá te filmar lá, hein, Bujardim? Aqui, gente, ó, já tô no cafezinho da manhã, falei pra Jaque, como pegou de surpresa, não comprei pão, e a padaria onde compra o pão é longe, aí tinha pão na tardezinha do dia anterior, o marido tinha comprado, aí esquentei aqui com manteiguinha, o Lázaro tá falando que o pão tá duro, gente, vocês perderam a cena, o Lázaro, aqui o Lázaro, filho do Jefinho, fala, Lázaro, o pão tá o quê? Ser sincero, criança, sincero, gente, deixa eu falar, ele ficou tímido, tadinha, o pão tá mais duro do que o pão, não, é que eu esquentei no micro-ondas com manteiga, aí tava molinho, né, gostoso, só que esfriou, gente, pelo tempo aí que esfriou, aí tá adormentadinho, realidade, e aí, Jaque, tá adormentadinho? Tá tipo uma torradinha, gente, gostoso, eu falei pra Jaque, eu fui sincera, Jaque, não é de hoje, até caiu o pão do trânsito, assim mesmo, Lázaro, daqui a pouco a gente compensa com o almoço, aí a regra dos três segundos, ó, de junto, é cinco, aí é cinco, Lázaro, ih, ó, viu, gente, não é mais três não, tô aprendendo com o Lázaro, tá vendo a criança me ensinando, aqui a Bavi, Bavi já tomou o cafezinho dela, só tomou café com leite, né, Bavi? Não quis o pão, deixou o pão e já comeu, é desse jeito, a gente vai comendo as comidas, tudo que sobra, mãe, é assim mesmo, eu sei como é, aqui, gostou da cadeira? Viu, gente, a cadeirinha, você viu, viu, pras visita? A Jaque perguntou, tinha pintou? Pintei, que ela assistiu o vídeo lá, pintou na cadeira, aí tá aqui, e aí, Jaque, a realidade, a casa da Darla é igual nos vídeos? Deixa ela falar, é seguidora, igualzinho, né? Igualzinho, meninas, é um cantinho que você chega aqui, não dá vontade de sair mais, viu, gente, ó, que paz? Tá muito linda a reforma, tá muito linda, as cores ficaram perfeitas. É, ah, ela falou, sabe, uma coisa lindona, da parede da sala, ela falou que no vídeo, aquela parede meio cenoura, laranja, ela falou que no vídeo parece ser mais... Mais forte. Mais forte, pessoalmente é o que, Jaque? Gostei, tá muito linda. É, é isso, gente, a Jaque dando feedback aqui da casinha da Darla, às vezes a pessoa mostra uma coisa no vídeo, pessoalmente é outra, né, gente? Aí, não, é assim mesmo, eu mostro a realidade, como é, gente, não tem nada de ficar enganando ninguém, não, e... É, simples, é, gente, que dona de casa, mãe, só muda de endereço, que a realidade é a mesma. Matheus, e daqui? Gostou do café? Adoro café. Ai, pelo menos já aliviou do pão duro. E Lázaro já se entumou, gente, isso aí, ó. Ele sabe que eu sou blogueira, já falei, já boto todo mundo pra rolo. Todo mundo neutro, sendo filmado. É isso, a Jaque tá por aqui, me ajuda em algumas coisinhas, gente, e eu vou continuar com minha vida normal, minha rotina. Vou tirar aquela roupa ali logo, gente, ó, pra não ficar atrapalhando ali a passagem. E Matheus tá aqui, gente, ó, até que ele não estranhou as visitas, não, tá assim, turma, né, Jaque? Tá, tá bem. É, tá pegando as crianças, levar pra brincar. Eu pensei que ele ia estranhar, que ele estranha as pessoas, mas não, ele tá de boa, fazendo bagunça já, ó. As crianças já vieram aqui, eles gostaram do baú de brinquedo. Aqui, gente, ó, aqui as coisas deles, né, da Lenita, outra visita aqui, já foi pra rua, ver os outros parentes que estão trabalhando. E as crianças que vieram aqui com o Matheusinho já fizeram essa bagunça aqui na sala. Mas é isso, crianças, a gente dá o desconto. Vou começar aqui pela cozinha, já que eu tô aqui, lindonas, preciso tá dobrando. Isso aqui é paninho de pratos da semana, paninho de limpeza que eu uso aqui na cozinha. Tanto pra secar a pia, quanto pra secar a louça, secar a mão. Lavei tudo de ir no dia anterior, tá tudo sequinho, dei essa pré-dobrada, né, quando eu tirei do varal. Mas eu não organizo assim, não, gente, eu faço rolinhos. Ó quem chegou, o Matheusinho. Já tá me puxando, lindonas, que é alguma coisa. Ó, e é na geladeira que ele quer. É o suquinho, lindonas, de uva que ele tá tomando. Acho que não é não. Quer mais não, só tem um pouquinho. O que que é, gente? Desistiu, foi embora. Eu esqueci de um dele. Tadinho. Eu coloco aqui na geladeira. Quem quiser, ele vem aqui e pede. Enfim, continuando, lindonas. Aí eu faço tipo rolinho, dobro, organizo nessa terceira gaveta, onde eu coloco pano de prato. Aqui tá organizado, lindonas, que pós-café da manhã eu já dou uma organizada na minha cozinha pra ficar ok. Tá aqui, ó, tudo ok. O fogãozinho tá limpinho. No dia anterior eu limpei, pós-almoço. E continua o paninho de Natal, né, lindonas? Vou deixar continuar essa reta final de ano com esse mesmo paninho. Eu não vou trocar, não. Tá só de decoração mesmo. Aqui a mesa tá tudo limpinho, lindonas, ó. Eu já mostrei pra vocês aí na rotina do Natal, né? Eu tô deixando esse jogo americano. Tá ajudando demais pra evitar ficar sujando aqui minha coberta. Vai continuar no ano novo. Não vou trocar, tá limpa, lindonas. Então, até porque não tem outra assim, é no tema de ano novo, né? Só o tema de Natal mesmo que eu comprei. Vai continuar aí. Dia 31, dia 1º. Eu vou trocar só lá pra janeiro mesmo, né? Claro que se cair alguma coisa sujar, se for o caso, eu troco antes. Mas, se não for, vai continuar aí. Aqui o chão, lindonas. Ó, mais tarde eu vou pedir pra minha filha só passar um paninho, lindonas, com desinfetante. Porque eu já passei uma vassourinha rápida. Bancada ok, lindonas, que eu gosto de manter organizadinha. Então, no dia anterior, já adiantei algumas coisas. A gente deu uma pausa nas gravações. Não gravei, só gravei o vlog mesmo. Do vídeo anterior, o vlog fazendo comprinhas na rua com minha filha. Então, aí na parte da manhã, porque aquele vlog... No caso, a gente foi em Peabeta fazer essas compras no horário da tarde. Então, pela manhã, fiquei em off, né? Não gravei, mas dei umas mudanças por aqui. Uma limpezinha rápida. Limpei a janela que tá cheia de poeira já, né, gente? Que dá faxina no final de ano. Já tem o quê? Uma semana que foi feita. Então, já tava precisando de um capricho. Mas, deu uma limpezinha rápida na janela. Tá limpinha. Organizei aqui, tirei tudo. Dei uma limpezinha. Então, não vou mexer hoje com limpeza aqui, gente. Aqui tá tudo em paz. Tirei, lindonas, aqui o talher, né, de dentro da gaveta. Porque o Matheus tava abrindo as gavetas, lindonas, e tirando toda hora. É perigoso. Garfo, faca. Então, aqui ele não alcança. Decidi colocar, gente. É clarar. A darda tá exposto. Poeira. Gente, é só lavar. Rapia bem aqui, ó. Vai usar, pegar pra comer, alguma coisa. Lava rapidinho pra cima, água, resolvido. Não tem outro lugar pra colocar, lindonas. Então, achei esse cantinho ótimo. Até combinou aqui com as coisinhas de bambu. Minha fruteira, que só tem mamão. Que as bananas, Matheusinho, já comeu tudo que tinha aí. Então, por enquanto, de fruta que tá fora da geladeira, é mamão. Mas, na geladeira tem ameixa, tem uva, tem pêssego. Tudo lá, gente. Que a gente tá comendo. Aqui, gente, esse cantinho. Já troquei a água das plantinhas hoje. Pós-café da manhã, quando eu lavei as loucinhas. Já troquei a água dela, gente. Lavei os vidros, água limpa. Meus plantinhas ficam aqui. A pia também, pai. Juntei loucinha. Troquei lixinho. Tudo ok, né, gente? Cozinha da Darlene. Já deu pra perceber. E aqui, gente, ó. Tá assim. Ah, isso daí é coisa de trabalho do marido, gente. O marido é feirante. Aí, ele trabalha com frutas, né? Tem banca de fruta aqui na feira do nosso bairro. Aí, ele vai trabalhar no ano novo. Dia 31, ele trabalha. Aí, aqui é balança, gente. Tem três balanças aí nessas caixas que ele usa, né? Pra pesar uva, essas coisas. Aqui, gente, são folhinhas já de 2024 que ele ganhou. Lá nas empresas, lá na loja onde ele faz compra de mercaderia de frutas. Olha que linda essa daqui, lindonas. Cada mês tem uma fruta, tá vendo? Ó, janeiro. Deixa eu ver o... Aí, já vem daqui. É tipo um livro. Fevereiro é abacaxi. Deixa eu ver a banana. Banana é massa. Gente, eu achei muito lindo. Aí, eu vou substituir. Tirar isso daqui de 2023, ó. E colocar isso aqui. Vê se dá aqui, gente. Mas, enfim. Depois eu faço isso. Aí, ele decidiu deixar aqui. Do lado da geladeira, gente. O único cantinho que dá, né, gente? E deixando as coisas que a gente vai vender. É assim. A gente vai dar um jeito. É isso. Deixa eu aqui o fórum mostrar pra vocês, gente. O dia tá lindo, maravilhoso. Graças a Deus. Minha varanda, tudo ok também, gente. Tudo organizadinho por aqui, ó. Minha cadeirinha que eu compartilhei com vocês que eu pintei, ó. Com a almofadinha. Mateuzinho, tá? Manda ficar aí, gente. Ficar sentadinho, olhando pro tempo aqui nessa cadeira. Joguinho de mesa. Organizado, né, gente? Que eu vou mantendo. Deixei essa pinha aí no centro da mesa. E tem roupa lavando, gente. Que eu sou dessas. Enquanto eu tava colocando a água pra fazer o café da manhã. Eu já coloquei roupa pra lavar. Aí a máquina também tá aqui fazendo serviço dela. Só tem uma coberta, lindonas, ali, ó. Aí depois eu coloco ela pra lavar. Que eu vou pegar outra lá dentro. Pra isso ser lavado. Eu lavo as duas. Olha essa paz, lindonas. Gente, esse cesto aqui é onde eu coloco roupa suja do Mateuzinho. A roupinha dele eu já lavei também. Roupa da gente. As últimas estão aqui lavando. E é assim, gente. Colocando as coisas em ordem. Lençol de cama que eu lavei no dia anterior. Tá aqui. Daqui a pouco eu vou tirar do varal. Que já tá seco, lindonas, ó. O dia tá lindo aqui. Sol. E tá ventando. Essas cobertas secam rápido, né? Só no processo de centrifugação da máquina. Ela já sai praticamente seca, né? Aí tem manta. Lençol com elástico. Tem mais lençol pra cá, ó. Ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Pra admirar um pouco esse dia por aqui. Baixada Fluminense. Rio de Janeiro. Dia 30 de dezembro. Últimos dias aí é 2023. E é isso, gente. Rapaz, isso é perfeito. E tudo que criou. Muita perfeição, né, lindona? Neste dia lindo. Que as plantinhas. Ó, gente. Que lindinha. A calanchói florida. Essas flores rosinhas, gente. Olha. Deixei aqui nesse cantinho. Porque lá no centro da mesa não tava dando certo. O Matheusinho toda hora tava mexendo. Aí coloquei aqui nesse vasinho. Que é tipo cachepô. Aí ficou até mais bonitinha aqui. Junto com as outras plantinhas, ó. Que as florzinhas até decorou, né, gente? Deu um charme aqui pra esse cantinho. Daí, planta. Enfim, lindona. Gira aqui pra vocês verem desse outro lado. Como tá, ó. Lindo, maravilhoso. E esse lençol aqui ok também. Deixa eu pra lá, gente, ó. Aqui. Depois quando eu terminar aqui. Eu já estendo. Tiro essas daqui. É, filha, lindona. Serviço não. Lindona, com a chegada das visitas inesperadas, né? Que eu não tava contando pra ele estar vindo hoje. Na verdade, já que ele tinha falado que vinha no dia 31. Mas, enfim. Tô tentando me organizar. Colocar as coisas em ordem. A Emily vai preparar um arrozinho. Tem feijão pronto. Já tem pernil, franca assada. Do Natal, lindona. Já tá bom. Tá na geladeira. A gente vai esquentar e comer. Porque eles tão fazendo almoço lá embaixo da minha cunhada. Aí todo mundo come lá, né? Cada um tá fazendo uma coisinha. Já adianta. Aí eu vou dobrar os paninhos. Lindona, não dobrei. Já é mais de meio dia. Aí daqui a pouco vai sair com o pai dela pra fazer a matrícula na escola. Aí quando ela tá preparando aqui o arroz, eu vou dobrar os paninhos e guardar. E vou lá tentar dobrar algumas roupas. Lavei o dia anterior. Tá seca. Os lençóis de cama já tirei do varal. Daqui a pouco eu tenho que estender a roupa da máquina. Já lavou. Ó que loucura, gente. Pois é. Que eu tenho que dar atenção pras visitas, né? Aí parei tudo aqui pra dar atenção, conversar. E tá aqui o Mateuzinho, ó. Mateuzinho tá aqui. Já quebrou a maninha dele. É uma loucura, né? De donas. Quando a gente sai da rotina. Dá mais visita, né? Então, esse mesmo. Vai dar certo. Já que ele vem de casa. Já me ajuda, gente. Já tá me ajudando aqui em algumas coisas. Desse jeito, de donas. Não tá pra... Dá conta de tudo, não, né? Mas, enfim. Você tá aqui e dá lá, filha. Me ajuda, minha filhota. Tá aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, lindonas, consegui dobrar meu espanhol de prato. Eu gosto de organizar assim, nessa gaveta, tipo rolinho, que aí economiza o espaço, dá que colocar um em cima do outro. Tem os mais antigos, mais velhinhos e tem os meus novos aqui, gente, que eu até lavei tudo. E vou só fechar aqui, finalizei. Música 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 Prontinho, lindonas. Se vocês viram, eu tava estendendo já a roupa que tava lavando, aproveitando esse sol maravilhoso aqui, lindonas. Eu acho que seca hoje mesmo. Tava vendo, ó, já tem menino lá na rua soltando pipa. Olha lá, as crianças, gente, que vieram aí da visita, ó. Coisaram pipa aqui em cima no telhado da vizinha, é o Xandinho. Olha lá, dando tchau lá de amarelinho, ó, camisa do Brasil, primo do Julinho. E ali é o Cauão, ó, a visita que chegou. As crianças gostam, né? Deixa eu ver onde tá a pipa deles. Aqui, ó, onde tá? A pipa mil. Pensa, gosta de soltar pipa aqui, ó. Ó, tá caindo. Ó, caiu uma aqui, ó. Dá pra pegar? Acho que dá por aqui, se pegar uma vara. Em cima do telhado da vizinha. De quem é tu, Xandinho? É tua, a pipa? Ah, tá. Tô ali brincando, sol quente, gente. O portão tá batendo pra cá. Não sei quem é que tá entrando, saindo. Aqui, ó. Alguém entrou. Aí, deixa eu ir lá, gente, que matou. Vou mostrar aqui, lindona, só, que eu ganhei da minha visita. Ela não apareceu no vídeo, não, da Lenita. Esposa do sobrinho do meu marido, Arecita. Aí, ela falou que é biscoito de polvilho. Eu acho que é ela que faz, lindona. Se não foi ela que faz, que fez, acho que vem de lá, né? De algum lugar lá do padaria aqui. Lá está em padaria também. Aí, tá aqui. Os pacotinhos de biscoito. Nossa, eu amo de paixão esses biscoitinhos de polvilho. Ela estava com vergonha, lindona. Acho que ela falou que quebrou na viagem, né? Ah, mas não tem problema. Não, gente. Vou comer com cafezinho. Hum, bom demais. Aí, trouxe dois pacotes. Tá aqui. Já ganhei mais presente. Depois eu mostro pra vocês. A Jaqueline, uma lembrancinha. Tá aqui, ó. Ah, é muito gostoso, gente. Depois eu perguntei pra ela se ela que faz. Mas eu acho que é ela que faz. A Emy já tá dando comidinha ali com o Matheus. O almoço do Matheusinho. Foi pra lá, gente. Que ele come andando, né? Ele come uma colheradinha, vai pra lá, volta. E assim, gente. Sabe como é criança, né? Não sossega num lugar por muito tempo. Mas aí vai comendo de boa aqui. O arrozinho já ficou pronto. Que a Emy nem fez. Só tem feijão, lindona. Acho que... Aí eu mandei a Emy botar o frango. Mas acho que ele não quer o frango. Aí a Emy tirou. Tá comendo arroz e feijão por enquanto. Quando a comida lá embaixo estiver pronta. Eu pego um pouquinho. Eu não sei o que que eles estão fazendo lá. Se vão fazer churrasco. Enfim. Isso aí tá pra lá cozinhando. Aí ele come com a gente. Aí é isso, gente. Eu queria mostrar, né? Minhas visitas vieram. Mas trouxeram lembrancinha pra mim. Alguma coisinha. Gratidão aqui. Obrigada, Lenita. Depois, quando ela assistir o vídeo, ela vai ver que eu mostrei. A Emy já tá comendo. Tá boa, Emy? Muito gostosinho. Vou provar aqui o experimento. É levinho, né? Biscoito desmancha na boca. Muito bom, lindona. Deixa eu pegar mais um. Desmancha na boca mesmo. Nossa, um cafezinho. Muito gostoso. É, de polvilho mesmo. Polvilho mais doce. Não é que vicia, né? Você vai comendo um, vai comendo, vai comendo. Muito gostoso, gente. Nossa, muito bom. Biscoitinho. E a Darly com milona só comendo. Gente, sou dessas. Muito gostoso. Tá de parabéns, Lenita. Amei. Muito bom. A gente já vai tomar cafezinho aqui, ó. No outro dia. Agora não, né, gente? Daqui a pouco é hora do almoço. Olha quem tá aqui, lindo. Mateuzinho. Tá só de coiaquinha, tadinho, né? Vou mostrar muito ele, que tá calor. Aí ele fica mais à vontade, assim, de coiaquinha e fraldinho. Ah lá, só fazendo bagunça na cama da Emy. Toda hora ele vem aqui, tira as coisas do lugar. A Emy, quando acordou, arrumou já o quartinho dela, a cama. Aí tá aqui, tudo ok. A gente tá tentando, né, gente? Minha visita chegou, a casa tá mais ou menos. Tá limpa. Bagunça de menino mesmo, é, Emy? Meio banheiro, lindonas. Aqui, limpinha. Porque na semana do Natal, né? Após... Natal mesmo, dia 25. No dia 26, eu já dei uma geral. Levei box. Troquei um banhinho de chão, que tava sujo. Já coloquei outro, já limpinho. Troquei lixo. Até assim, gente, né? Tá limpo. Aqui, meu quarto, lindonas, tá essa situação. Eu já falei pra visita, ó. Ignorem, feche o olho. Enfim, que meu guarda-roupa não montaram essa semana. Ficaram de montar essa semana, mas não montaram. Provavelmente, não vai montar, lindonas, que é semana do ano novo, né? Agora só é janeiro. A cama, vocês viram aí que eu já mostrei que eu e o marido conseguimos colocar no lugar, gente. Aí eu já tô dormindo nela. E o Mateuzinho. Se tiver interferência no áudio, é os ventiladores que eu deixei ligado, lindonas, pra poder arejar aqui. Porque tá quente. Aí tá os dois. Essa mesmo computador, lindonas, vai pra sala. Aí tá servindo de apoio aqui pra mim por enquanto. Mas quando vier e montar o guarda-roupa, dali é o espelho que tá ali, do guarda-roupa. Aí ela vai voltar pro lugar dela na sala. Daqui é a roupa que eu tirei do varal, os lençol. Vou tentar dobrar mais tarde aqui em cima da cama. Dali é o meu guarda-roupa. O carrinho do Mateuz tá servindo de apoio de cabide de roupa. Tem roupa meio do marido ali. Aí quando montar, lindonas, só dou uma limpezinha no guarda-roupa. Se for de qualquer álcool e já organizo, que tá tudo separadinho. Tem um tapete ali em cima, mas o tapete é novo, tá, lindonas? Que eu vou botar no meu quarto quando eu finalizar a organização por aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, é as compras que eu mostrei no vlog anterior. Tá aqui dentro das bolsas, lindas. Eu ainda não tirei. Gente, eu amei as roupinhas dessa loja. Ele não gostou de nada, né? Mas aí eu comprei lá que eu já sabia, gente. Ela já pegou aqui roupa pra usar. Ela já pegou blusa aqui no dia anterior. Na noite anterior, eles foram comemorar o aniversário da sobrinha do marido. Foram no rodízio de pizza. Ela já pegou uma blusinha nova. Aí já pegou sutil, ó. Aí tá aqui. Não vou mostrar porque eu mostrei essas roupas aqui. De ano novo nosso look. Mostrei no dia anterior, né? Indo na rua fazer essas comprinhas. E tem algumas coisas que eu não mostrei. Não vou mostrar, lindona. É sutiã, calcinha, roupa íntima, né? Tem roupa de dormir aqui. Mas não há necessidade disso também. Aqui tá tudo dobradinho, tá, lindonas? Nesse cantinho aqui é minhas roupas. Que eu já vou dobrando, deixando separadinho. Já fica prático. Roupa do marido. Isso daqui, lindonas, é roupa. Que eu lavei ontem. Ó, eu tenho que dobrar ainda. Tá pré-dobrada, né? Que eu tiro do varal e já faço assim. Mas vou ver. Se eu não conseguir dobrar hoje, lindona, vai passando. É muita coisa pra processar no dia só. Essa situação aqui do meu quartinho no momento, né? Enfim, aos poucos tudo vai indo pro lugar. Deixa eu aqui no quarto dos meninos. Aqui, ó. Essas caixas tudo é roupa, gente. Eu já separei tudinho, né? Roupas. Esse aqui é o tênis do Julinho que eu comprei novo. Daqui é roupa do marido. O quarto da visita. A Jaqueline já tá aqui com a Mavi, né? Que ela vai dormir aqui com a Mavi. Que aqui tem outro tacão embaixo. Tem colchão aí de bênção do Matheus. Tá aí embaixo. Enfim, a gente vai dar um jeito aqui pra gente dormir. Ai, gente. Um mínimo. Isso aqui é mais caixa, gente. Realidade. Tô mostrando a realidade que tá atual na minha casa, né? Já avisei. Tem coisa fora do lugar, lindonas. Do caso, eu falei pra Jaqueline. Tem coisa fora do lugar. Tem roupa de caixa. Enfim, é assim. Um mimo que eu ganhei aqui da Jaqueline. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Tá aqui, gente, ó. Arroba. Mimos da Mavi. Segue lá, lindonas, ó. Que ela sempre tá postando farlaço. Tudo artesanal à mão que ela faz. Muito lindo o trabalho dela. As lindonas que tem menininhas aí. Gostam de botar o laço na cabeça. Se vocês vão gostar. Ai, que gracinha, gente. Deixa eu abrir aqui que tá grampeado. Olha, lindonas. Que linda. Uma gracinha. Ela que faz, tá, lindonas. Trabalha com esses arcos. Faz aqueles negocinhos. Agora tá mó moda de celular com nome. Inclusive, ano passado, ela me deu. Adversado do Matheus, quando ela veio, ela me deu com o meu nome. E o nome da Emila, de pendurar na capinha do celular. Olha que linda, gente. A pretinha. E tem essa daqui. É rosê. Ai, eu amei. Daqui, ó, pensou na Amy. Que a Amy gosta de cores, coisas pretas, né? Provavelmente, ela vai querer essa. Ai, eu amei, gente. Olha que carinho de mimo. Que a povo vai agradecer ela. Que ela tá ali almoçando. Ela vai agradecer. Ai, segue lá no Instagram, lindonas. Mas aí, quem mora... Mas eu não trabalho com entrega. Eu não sei, lindonas. Mas quem mora aí pra região de Friburgo, Bom Jardim, que possa, né? Tá encomendando. Aí, entre em contato no... Direct no Instagram. Manda uma mensagem. Não custa nada saber. Então, eu tô por fora. Não perguntei nada. Mas é isso. Amei, meu mimo aqui. Obrigada, Jaque. O Julinho, lindonas, tá aqui de boa na sala. Assistindo desenho dele. Cadê o Lázaro? O Lázaro gostou do Julinho. Tava aqui brincando. Foi pra lá almoçar, né, Fih? Vai almoçar não, Fih? Aí, chegou 2h da manhã. É mole, lindonas. Passeando. Tá aqui cansado ainda, tadinho. Deixa ele. Daqui a pouco vai almoçar, tá, Fih? O pessoal fez comida lá embaixo. Tem um pouquinho de comida lá embaixo. Então, era que a que tem aqui é assim. Vou mostrar aqui as últimas compras. Até onde eu sei, lindonas, assim, né? Por alta. É claro que sempre falta uma coisinha ou outra. O marido acabou de chegar do mercado. Foi comprar algumas coisas aqui. Tava precisando repor. Vai precisar mesmo. E o barulho no fundo aí, lindonas, é panela de pressão ali já cozinhando feijãozinho. Pra poder temperar, pra enterar aqui o almoço de hoje. Vai assim mesmo. Áudio barulhento. Não tem como eu desligar o fogo, senão vai atrasar ali, lindonas. Pois é. Já arrumei aqui, mais ou menos, pra mostrar pra vocês. A caixa aqui, já deu uma conferida pra resumir. Tem 15 pacotes de biscoito recheado. É desse sabor aqui, tutti-frutti, traquinas. Latina. Aqui tem duas caixinhas, sabor limão. E tem aqui de uva. É, duas de uva, gente, nessa caixa aqui. Pão de forma. Tem três pacotes. É, bebida láctea. Dessa daqui, que as crianças gostam. O mutinho de morango. Tem três garrafas. E tem duas dessa daqui, de outro sabor, gente. Ó, que é de banana, mamão e aveia. Aqui, é, desses de copinho, gente. Dessa LG, que vem seis, né? Nesse tabletezinho. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis no total com esses dois aqui. Filtro de papel, gente. De coacafé, da Pimpinela. Tem um, uma caixinha. É, cafezinho. Não pode faltar, gente. Da mesma marca ali do filtro, Pimpinela. É, dois pacotes desse daqui, de 250 gramas. Achocolatado, desse chocolate. Três corações, dois pacotes. Leite condensado, gente. Desse aqui, moça. Tem cinco. Uma cartela com 30 ovos. Ovos brancos. É, extrato de tomate e elefante tem, é, dois, gente. Aqui, ó. De cima do outro. Creme de leite tem seis. Desse aqui, mococa. Papel, toalha. Dois pacotes. Cada pacote vem, é, dois, né, gente? Duas embalagens. Vindo aqui, a gente comprou pão de alho. Para o nosso churrasquinho de ano novo. Aí, tem dois pãos de alho. Aqui é Guaraná da Antártica. Tem, no total, dois. Dois suquitas de dois litros. Sabor limão. E aqui atrás é Mineirinho, Lidonas. Dois litros. Aí, tem dois. No total, aqui, seis Guaraná. Aqui tem uma caixa de leite integral. Desse de caixinha, com a tá. Aí, nessa caixa vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze litros de leite, gente. Ó, cada caixinha, um litro. Nessa caixa aqui, tem coisa de geladeira. Que eu já vou tirar para colocar na geladeira. Daqui é queijo mussarela fatiado, gente. Ó, aqui, fosse bastante. O que mais é que tem mortadela. Ó, essa daqui é da Seara. Eu já vou colocar na geladeira. Tem que tirar mesmo tudo daqui logo. É linguiça de churrasco, tá, lindonas? Aqui o quilo está custando R$10,99. Essa quantidade deu R$22,09. O marido vai guardando ali. Aqui, ó. Linguiça. Ah, esse sacão aqui, lindonas, tem, é, drumete, né, de franguinho congelado. Ó, o quilo R$10,59. Essa quantidade deu R$6,55. Aqui dentro desse saco vem vários. Tem que rasgar o saco, gente, que vem nas embalagens individual. Ó, ele está congelado. Aí tem que botar logo na geladeira. Pelo tempo da viagem. Mas o marido está ajudando já ali, gente. Aí vem vários saquinhos, assim, tá vendo? Não sei se cada saquinho desse vem um quilo, mas enfim. Coxinha da asa, drumete. Aí um. Deixa eu tirar aqui, que estou dando para o marido já. Aqui, ó. Tem outro. Essa aqui é muito boa, gente. Mais praia, assadinha. Nossa. E sapadinha com batatas. Do qualquer jeito. Três. Que vem quatro. É, vem quatro pacotes nesse valor aí. Que vocês viram, gente. O último estou tentando tirar aqui. Acho que o marido vai ajudar ali, gente. Aqui é carne, lindonas. Contra filé. Aqui dentro do saco. Deixa eu ver quanto está aqui o contra filé. Isso é mercado atacadista na Seasa aqui do Rio. É contra filé. O quilo está R$36,99. Essa quantidade deu R$84,71. É uma peça grande, viu, gente. Contra filé. Acho que vem dois nesse saco. Aí tem mais aqui, ó. Isso aqui parece que tem mais. Agora não sei se é... Deixa eu ver qual é a carne, gente. Essa daqui já é alcatra, gente. O quilo está R$32,99. Essa quantidade aqui deu R$110,12. Mas é bastante, gente. Deixa eu ver se é... Ela é a vaco. Vendendo de um saco. Assim, está vendo? Ó. É uma peça enorme, gente. É bastante. Deixa eu ver se... Deixa o marido tirar aqui. Tem que botar logo na geladeira. Ó. Grandona, viu, lindonas. A quantidade. Finalizou aqui as compras, né? Acho que é a última as compras do ano. Se a gente for comprar mais alguma coisa, fazer churragem primeiro. Ou coisinha boba, né? Mas, enfim, de reposição. De agora, foram essas. Deixa eu ver meu feijão. Porque minha visita está comendo. Ai, meu Deus. Olha lá. Ai, tem que tomar comendo. Ué, tem vergonha? Tadinha. Já acabou. Tem nada ali. Vergonha. Olha lá. Olha lá as vigias, Jac. Tá boa de segurança lá. Ai, os cachorris, tadinho. Cadê o povo, gente? Subiu todo mundo. Ah, só tem duas. Aparece aí, Lenita. Minha outra visita que fica mais na casa da vizinha do que aqui. A Lenita. Ali, gente. A Lenita que me deu biscoitinho de polvilha. É ela, ó. Tem todos os anos que ela não vem aqui em casa. Dessa vez ela veio. Olha lá, linda, maravilhosa. Falou tanto, né? É. Ela faz várias gostosuras. Quando eu vou lá, que me recebe para os almoces, ela. Tem uma cozinha lá maravilhosa. Não trabalha com comida? Fazer comida? É. Hoje não. Só salgado. Ai, gente. Só salgado. Biscoitinho de polvilho. Foi ela que fez. Uma má delícia. Tadão. Tadão. Viu, gente? A entrega, Lenita, por lá? Assim, faz... É, faz entrega. Viu, gente? Guerreira. Tem uma cozinha lá bem espaçosa. Tem tudo que ela faz, ó. Quando eu vou lá, me dou bem. Tanta comida boa. Cozinha bem. Ela... Só a Jaca, acho que o almoço da Jaca é quando é cozinha aqui. Você não foi lá? É, tá vendo? A casa dela tá me devendo almoço, hein, Jaca? Ó. Eu já falo logo. Que cozinha lá pra nós é a Aline e a Adriana. A Annelise é o que cozinha lá. Viu, Annelise? Já tô falando. Que quando eu vou lá, que a cozinha é quente, tia. É. Mas é assim, gente. Carrega ou faz pra você? A Lenita faz. A Lenita... A Lenita faz o banquete lá delicioso, gente. Às vezes que eu fui bem recebida. Graças a Deus. Eu não tenho que reclamar, não. Olha lá. A loirona ali. Finalizar o vídeo, lindonas. O que eu consegui gravar aí pra vocês, né? Vocês acabaram de acompanhar. Gratidão a vocês por estar aqui, né, gente? Assistindo meus vídeos, acompanhando. Aprendo muito com vocês, lindonas. Só gratidão a todos vocês. Se não fossem vocês aí do outro lado da telinha me assistindo, me apoiando. Deixando likezinha, interagindo, comentando, compartilhando. O que seria do canal, né, lindonas? Não estaria por aqui. Obrigado por tudo, né? Resumindo. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra em 2024. No próximo vídeo. Primeiro vídeo do ano, né, gente? Que já estamos aí finalizando. Aqui no canal. Tá bom? Tchau, gente. Aproveite bastante, gente. Sorria. Seja feliz, tá bom? Tchau.